Olá, tudo bem? Como eu prometi para vocês lá no nosso encontro online, eu vou gravar uma explicação dos assuntos que estão aí nessas páginas que vocês estão realizando as atividades, ok? Depois do nosso próximo encontro, na segunda-feira, eu faço a correção das atividades que eu marquei, vou deixar mais uma atividadezinha aí para vocês finalizarem e na segunda-feira a gente corrige tudinho, combinado? Bom, vamos lá. Primeiro, nós falamos sobre os sinais de pontuação. Eu expliquei para vocês que é muito importante na escrita que a gente marque a entonação da nossa voz. Então, na nossa fala, isso não é uma preocupação, porque nós fazemos isso marcando pelo tom, pelas ênfases que a gente dá, né? E na escrita isso não é possível. Então, a possibilidade que a gente tem de demonstrar se a nossa frase é uma afirmação, se a nossa frase é uma pergunta, se nós estamos admirados ou encantados ou assustados, são sinais de pontuação. Então, vamos a eles. Primeiro, o ponto final. O ponto final é usado para indicar o fim de uma declaração. Declaração pode ser uma frase afirmativa ou negativa, mas eu não espero uma resposta, então não é uma pergunta, eu não estou assustado com nada, eu estou fazendo uma afirmação. Por exemplo, hoje nós não tivemos aula. É uma frase declarativa, ponto final. Teremos aula segunda-feira. É uma afirmativa, é uma declaração, ponto final. Combinado? Ponto de interrogação, usado para fazer perguntas diretas, aquela pergunta que a gente espera de uma resposta imediata. Esse é aquele ponto bonitinho, né? Tortinho é o ponto de interrogação. Serve para marcar uma pergunta. Você está bem? Você está se sentindo feliz? Você fez a sua tarefa escolar? Então, quando eu quero uma resposta, eu uso o ponto de interrogação para finalizar essa minha frase. O ponto de exclamação, ele mostra os nossos sentimentos, admiração, susto, surpresa, indignação. E até quando a nossa mãe está muito brava e dá uma bronca no capricho, se a gente for escrever como ela disse e quiser marcar o tanto que ela estava brava, os sentimentos dela que eu falava conosco, usaremos o ponto de exclamação. Ele é usado para expressar admiração, surpresa, susto, ok? Nós falamos, por exemplo, que dia lindo, como eu estou feliz hoje. Tudo que mostra a nossa sensação, o nosso sentimento diante das situações é marcado pelo ponto de exclamação. Depois, o próximo assunto é a grafia de palavras que apresentam R ou RR. Vamos entender. Na língua portuguesa, todo início de palavra com R é o R sozinho. A gente não pode começar a palavra nenhuma com dois M. E esse R sozinho, ele é marcado por uma pronúncia forte. Então, a gente fala, ó, Rio, Riscos, coloca meu nome aqui porque ele é lindo, Rute, ok? Ou seja, o R inicial, ele vai ser sempre solitário e ele é marcado pela pronúncia forte. Mas, no meio das palavras, a gente precisa observar uma coisa muito importante para não errar. Quando o R estiver no meio de duas vogais, ó, vogal, vogal, o R no meio de duas vogais sozinho, ele treme, de medo, talvez, mas ele treme. Então, a pronúncia dele sozinho, quando tem uma vogal antes e uma vogal depois, vai ser sempre tremido. Então, eu vou dizer, janeiro, olha aqui, vogal antes, vogal depois, vogal depois, arara. Vogal antes, vogal depois, o R chama o irmão D, ele fica valente e forte. Então, juntos, no meio de duas vogais, a pronúncia é forte. Terra, ok? Aventura, prestem atenção, vogal antes, vogal depois, R tremido. Como eu já disse, no começo, ele é sempre forte. História, vogal antes, vogal depois, pronto. O R treme de medo, ok? Depois que vocês fizerem os exercícios, aí sim nós vamos corrigir para ver se ficou mesmo, claro, se está tudo tranquilo para vocês. Vamos lá. Literatura de cordel. A gente vai falar de um texto, um gênero textual, que é uma poesia. Nós já começamos a falar de poesia lá na sala. Quando a gente falou daquele do abraço, do livrinho que tinha lá na biblioteca, nós falamos de poesia. Mas agora a gente vai falar de uma forma específica, que é o cordel. Vou até aproveitar as palavras para a gente fixar a questão do R. Olha aqui. R no meio de duas vogais, tremido. R no meio de duas vogais, tremido. Literatura. Cordel. Por que que esse R é um R que arranha a nossa garganta? Cordel. Se eu escrever aqui para vocês, corda. Ele está sozinho. Por que que ele não treme? Porque tem uma vogal antes, mas depois tem uma com só antes. Então, ele arranha a garganta. É aquele R que não precisa do irmão para ficar forte. Ele não tem a força que tem no início, quando fala rute, por exemplo. Nem quando tem os dois R's. Mas ele também é um tremido. Por que? Porque ele não está no meio de duas vogais. Ele está entre vogal e consoante. Literatura de cordel. Esses poemas de cordel, eles são muito, muito populares no nordeste do nosso país. Lá, existem muitos cordelistas, que são poetas populares de rua, que às vezes tocam ou não, mas eles fazem algumas rimas de repente, do nada. E brincando com essas rimas, eles contam muitas histórias em forma de poesia. Ou seja, em verso. Cada linha do poema é um verso. Então, o cordel é escrito em versos. Esses versos, eles são impressos, de uma forma bem simples também, e eles são pendurados em cordas. Por isso, daí o nome cordel, né? A literatura de cordel, ela surge desse jeito. Existem feiras e os repentistas estão lá, os cordelistas, cantando os seus versos, fazendo rimas imediatas na hora, e ainda vendendo esses folhetos, que são os cordéis, pequenos livretinhos, que trazem essas poesias. O cordelista é o poeta popular, é o poeta da rua, né? Ele não é uma pessoa muito famosa. Apesar que no Brasil, existem alguns cordelistas que se destacam. No programa Encontro, da Fátima Benares, tem um cordelista. Eu quero que vocês me falem depois sobre ele. Ele faz algumas rimas sobre vários assuntos. A gente fica super emocionado com os textos deles. E ele é um cordelista, né? O gênero textual que ele produz é cordel. A linguagem utilizada é uma linguagem simples e informal. Todo mundo vai conseguir compreender. E os versos são rimados. Tem sempre rima entre os versos. Combinado? A gente fala mais sobre isso na segunda-feira. Eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque aí eu fico tranquila. Se vocês não entenderem, vocês vão fazer os registros, anotarem, pra gente conversar sobre isso, ok? E depois eu corrijo as questões e as atividades com vocês, anão. Um grande beijo. Até bem.